Eu quero te mostrar como eu tive um faturamento de 20 milhões de dólares, que na cotação de hoje equivale mais ou menos a 100 milhões de reais, trabalhando com um único produto, as melhores estratégias de marketing digital e um modelo de negócios simplesmente perfeito. Aliás, ao contrário do que muita gente pensa, o que realmente vai te ajudar a fazer dinheiro na internet é o modelo de negócios e as estratégias de marketing. Então clica no link que está aparecendo nesse vídeo e vem participar de uma masterclass que eu criei especialmente para empreendedores que têm o real desejo de mudar de vida através do marketing digital e que precisam conhecer a minha estratégia que faturou mais de 100 milhões de reais. Em apenas alguns minutos eu mostro para você tudo o que eu estou fazendo. Eu mostro os conceitos, os funis, os produtos, as ferramentas que me geraram esses resultados incríveis. E acima de tudo eu vou te mostrar como você também pode fazer a mesma coisa que eu estou fazendo começando hoje. Então vem comigo e vamos começar um novo negócio sólido e próspero na internet ainda hoje. Clica no botão e vem para a Masterclass.